Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem, a ferramenta que nós vamos configurar hoje é a lixeira e é uma ferramenta muito importante no sistema Windows, perfeito? Posiciona o ponteiro do mouse sobre a ferramenta e vamos dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Aberta essa nova janela, a gente vem então em propriedade e vamos abrir. Aberta aqui as propriedades da lixeira pessoal, aqui tem algumas configurações, isso aqui é o disco onde ela se encontra, aqui tem uma outra opção, configurações do local selecionado, tamanho personalizado. Essa parte que ela se configura automaticamente, não precisa da gente fazer nada, perfeito? Aqui embaixo tem uma outra opção, não mover arquivos para lixeira, remover os arquivos imediatamente quando é excluído. Então pessoal, a gente não deve marcar essa opção, porque se a gente excluir um arquivo, ele nem vai para lixeira, ele já vai ser excluído automaticamente. E não é interessante marcar essa opção, porque vai que a gente exclui um arquivo sem querer, e aí? Se essa opção estiver marcada, aí a gente perdeu o arquivo definitivamente. Então não vou marcar essa opção aí não. Tem outras configurações que eu vou ensinar como a gente pode configurar para manter os arquivos por um certo período dentro da lixeira. Perfeito, pessoal? Vamos então para essa outra opção aqui de baixo. Exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão. Pessoal, esta opção aqui vai ficar a gosto de cada um, perfeito? Eu vou deixar ela marcada aí só para fazer uma demonstração, para vocês verem do que se trata, perfeito? Dá o OK aqui. Eu vou vir aqui nas configurações e vou excluir as configurações. Abre essa nova janela, então eu venho aqui em excluir, vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Vai abrir essa nova janela, pessoal. Tem certeza de que deseja mover este atalho para a lixeira? Se a pessoa tiver certeza, marca sim. Se não, é não. Vira, pessoal, o que significa esta opção marcada? Agora, ele exibe uma caixa de diálogo dando a opção para você excluir ou não. Deixa eu desmarcar ela, então. Vamos aplicar. Vou dar o OK e fazer o teste de novo. Vem aqui nas configurações, vou dar um clique com o botão direito do mouse sobre ela. Abre essa nova janela novamente e eu vou excluir. Olha aí, pessoal. Nem apareceu a caixa de diálogo. Já moveu imediatamente para a lixeira. Perfeito? Então, pessoal, é isto o que significa esta caixa. Ela marcada, aparece uma janela avisando se você quer excluir ou não e se tiver desmarcada, ela não te dá esta opção. O arquivo já vai direto para a lixeira. Perfeito? Mas isso fica a gosto de cada um. Pessoal, vamos abrir a lixeira para a gente dar uma olhada? Posiciona o ponteiro do mouse sobre a lixeira e dá um clique com o botão direito do mouse. Então, a gente vem em abrir e vamos abrir a lixeira. Bem, pessoal, aberta aqui a lixeira, a gente já encontra aqui o item que a gente moveu para a lixeira. Perfeito? No caso, o ícone das configurações. Pessoal, aqui nesta opção ferramentas da lixeira, vamos abrir para dar uma olhada? Então, aqui, pessoal, tem algumas opções. Se a gente quiser esvaziar a lixeira, a gente vai excluir definitivamente o item que está dentro da lixeira. Tem também aqui restaurar os itens. Se a gente clicar nesta opção aqui, a gente restaura todos os itens que estiver dentro da lixeira. Perfeito, pessoal? E aqui tem uma outra opção aqui também, que é restaurar os itens selecionados. No caso aqui, ele está desativado porque a gente tem apenas um item, mas a partir de dois itens, ele já fica ativado. Eu vou excluir mais um item aqui só para vocês verem como funciona esta opção aqui. Perfeito? Deixa eu minimizar aqui. Então, eu vou excluir aqui esta pasta de fotos. Eu cliquei com o botão direito sobre ela e eu venho em excluir. E ela já não está mais aqui, pessoal. Vamos abrir a lixeira? Vamos abrir. Então, pessoal, aberta aqui a lixeira, já percebemos que tem dois itens dentro da lixeira. O ícone das configurações e minha pasta de fotos. Pessoal, de repente, nós excluímos as nossas fotos enganadas. Então, o que acontece? Agora, estando dentro da lixeira, eu posso novamente restaurá-la para o local de origem. Por isso que é importante, pessoal, deixar aquela opção lá de excluir os itens imediatamente sem mover para a lixeira. Por quê? Porque se eu mover ela para a lixeira, eu posso, então, restaurar novamente. E é muito simples. Basta você marcar o item que você quer restaurar e vem nesta opção, ferramentas da lixeira. E observa, pessoal, que esta opção aqui já está ativada. Por quê? Porque nós temos mais de um item dentro da lixeira. Então, o que está marcado é a minha pasta de fotos. Eu vou dar um clique aqui com o botão esquerdo do mouse e vou restaurá-la. Perfeito? Aí, pessoal, se percebe que ela não está mais dentro da lixeira. Vamos minimizar aqui. E já se percebe que ela voltou para o local de origem. Perfeito, pessoal? Ela está sincronizando. Daqui a pouco está sincronizada novamente. Aí, acabou de sincronizar. Perfeito, pessoal? Pessoal, vamos voltar aqui na lixeira. Então, observaram, pessoal, o quanto é importante não marcar esta opção? Se, de repente, esta opção estivesse marcada, eu teria perdido a minha pasta de fotos. Definitivamente. Então, pessoal, nós vamos agora para uma outra parte das configurações para regular a quantidade de tempo que os itens, os arquivos, vão ficar dentro da nossa lixeira antes de ser definitivamente excluídos. Perfeito, pessoal? Vamos dar um OK aqui. Vem na barra de tarefa, que fica no rodapé da sua área de trabalho. Posiciona o ponteiro do mouse sobre esta bandeirinha que é o menu iniciar e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre esta nova janela, a gente vem, então, em configurações e vamos abrir com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui, então, pessoal, as configurações, a gente vem aqui em sistema e vamos abrir. Aberta aqui, então, o sistema, pessoal, a gente vem aqui em armazenamento e vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Aberta esta nova janela, a gente vem, então, em configurar o sensor de armazenamento ou executá-lo agora e vamos abrir. Então, clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Abre esta nova janela, pessoal, a gente vem aqui nesta opção aqui, arquivos temporários. Excluir os arquivos temporários que meus aplicativos não usam? Pessoal, esta opção aqui é muito importante. Se ela estiver desmarcada assim, é só marcar, dá um clique com o botão esquerdo do mouse. E a opção que a gente está procurando está logo abaixo, que é excluir arquivos da minha lixeira se eles estiverem lá por mais dele. Vem aqui neste vezinho e vamos abrir. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Abre esta nova janelinha e aqui a gente tem algumas opções. Um dia, 14 dias, 30 dias, que é a opção que o meu está marcado, e 60 dias. E também tem esta outra opção, que é nunca. Porque esta opção aqui que nós estamos configurando, ela é automática. E se de repente você marcar, é igual o meu aqui, 30 dias, os arquivos vão ficar lá por 30 dias e depois serão automaticamente excluídos. E se você marcar nunca, os arquivos vão ficar lá por tempo indeterminado. E se você quiser excluir algum arquivo, você vai ter que fazer esta exclusão manualmente. Eu vou estar ensinando também como fazer esta exclusão manual. Perfeito, pessoal? Lembrando que esta aqui é a configuração automática. Então o meu está 30 dias, vou marcar. Perfeito. Vamos sair aqui. Deixa eu fechar esta janela. Voltamos aqui novamente. Vamos posicionar o ponteiro do mouse sobre a lixeira e dar um clique com o botão direito do mouse. Bem, pessoal. Se a gente quiser excluir os itens imediatamente, é só vir aqui em esvaziar. Eu recomendo, pessoal, que é melhor a pessoa abrir a lixeira primeiro, se vai fazer esta exclusão manual, e verificar se o item que ela vai excluir realmente pode ser excluído. Então, pessoal, aberta aqui a lixeira, eu verifico aqui se o item que está aqui pode ser excluído, e venho aqui em ferramentas da lixeira, dou um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela, e venho nesta opção aqui esvaziar a lixeira. E dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Me abre esta nova janela dizendo, tem certeza de que deseja excluir este arquivo permanentemente? Então, se eu tenho certeza que eu posso excluir, eu venho então e aplico sim. Então, o item já foi excluído. Pessoal, esta ferramenta é uma ferramenta muito útil e importante, pessoal. Porque ela nos ajuda a eliminar os arquivos indesejados para não acumular lixo e coisas demais dentro do nosso computador. Perfeito, pessoal? Vamos fechar aqui. Pessoal, configurando a lixeira desta forma que eu ensinei aqui, é muito importante. Por quê? Você move os arquivos para a lixeira, e ele fica lá por tempo determinado, até que seja excluído. Por quê? Porque, de repente, pessoal, você pode se enganar e excluir um arquivo ou um programa errado. Aí você entra na lixeira e restaura como eu ensinei. Perfeito, pessoal? É muito melhor do que excluir imediatamente sem ir para a lixeira. Pessoal, esta foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós. Se inscrevam no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.